Irmandade dos Homens Pretos, Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora, às portas do carro, Salvador, Bahia, Brasil. O importante é sempre fazer turismo, igrejas, museus, monumentos, ruas, contratar um profissional, um guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, para passar boas informações. Além de ser guia regional, nacional e da América do Sul, também sou bacharel em turismo, gestor de negócio em turismo, licenciatura em geografia, especialista, mestre, doutor, escritor, pesquisador, Leandro Carvalho de Almeida Gouveia. Leandro Gouveia, aqui em Salvador, Bahia. Igrejas Maravilhosas, Santo Antônio de Catigeró, ali dá para ver também a Santa Bárbara, Nossa Senhora da Pietá, Piedade, Nossa Senhora do Rosário, São Domingo de Gusmão, São José, São Benedito, Santa Ifigênia, todos dois aqui da Etiópia. Ana, Santa, Ana, Santa Ana, Ana, a mãe de Maria. Ali Maria pequenininha, o púlpito, o couro da igreja, o atapaca aí em cima, tem a Google. Os painéis maravilhosos do século XVIII. Era comum enterrar as pessoas dentro da igreja, embaixo da igreja, do lado da igreja. Claro que tinha outros fatores, né? Dependendo muito da igreja. Ali o santir sacramento do passo, a ordem primeira do carmo, tem a ordem terceira ali. Tem outros critérios, questão de enterrar na igreja, próximo, embaixo da igreja, questão do poder aquisitivo. Isso na grande maioria das igrejas, né? Essa porta aqui tem gente quebra de corta vento, barra vento, quebra vento. Para diminuir o som, o vento que vem da rua, questão de apagar as velas. Os reis magros, Maria, Cristo, Nossa Senhora do Rosário, entregando o rosário a Santa.